E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2023 no Xbox aqui no canal pra vocês e hoje vamos conferir mais uma nova review aí nos times brasileiros Série A e B 2023 através da nova atualização de fevereiro do patch on fire, a atualização 4.1 de graça mas antes de falar sobre esse patch e muito mais, já vai deixando o seu gostei aqui abaixo pra ajudar que é muito importante se você é novo por aqui se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações assim quando lançar mais atualizações como essa, o YouTube sempre vai te notificar agora vamos lá pessoal, eu vou deixar os links certinhos aqui embaixo na descrição o tamanho do patch é 20 GB tá, e viu novidades também lá nos opcionais como gramados novos, pack de chuteiras e também menus, até agora eu não sei se tem novos placares tá pessoal, mas o que não falta também lá é placar né rapaziada tem bastante placar, tem bastante placar pra vocês estarem aproveitando, beleza ah mas Neirão, como faz pra estar baixando, sou novo nessa questão de patch, você pode estar me ajudando? então, aqui embaixo na descrição rapaziada, vai ter dois vídeos aulas pra estar te ajudando, ok o primeiro vídeo aula é ensinando a como colocar esse patch específico do On Fire do zero pra quem é iniciante, tá e nesse mesmo vídeo também, eu ensino a como colocar somente a atualização separada do patch On Fire, ok pessoal, caso se você somente iria precisar baixar a atualização separada de fevereiro, tá você que vai colocar o patch pela primeira vez, eu recomendo, tá pessoal, que você assista esse vídeo aula do início até o final, ok que é muito importante, tá e você que só vai colocar a atualização separada de fevereiro, pule pra esse minuto do vídeo aula que está aparecendo aí agora pra vocês, ok e o outro vídeo aula galera, é somente pra você estar trocando uma narração, um menu, um placar, um treinador e muito mais, tá esses dois vídeos aulas é pra qualquer patch, ok rapaziada porque é o mesmo procedimento aí também pra todos, tá e é pra qualquer versão do Xbox também, beleza recomendo também rapaziada, que você assista né, esses vídeos aulas na maior calma, na maior paciência não precisa entrar em desespero, ok errar, é normal nos patches, no procedimento, ok então fiquem sossegados ao fazer o procedimento, tá rapaziada porque depois que você aprender, você vai colocar qualquer patch que eu vou trazer aqui no canal, ok tanto patch pagos e também os gratuitos, tá bom, esse áudio vai ser duplicado nas duas reviews fechou tanto na review da série A e B do brasileiro, ok esse patch igual eu falei na review de ontem aqui no canal que já está disponível pra vocês assistirem não tem o rebaixamento, tá galera só o The Joker que eu trouxe aí no final do mês passado, tá foi o último patch se eu não me engano, ok mas é isso galera, confere aí se o seu time está 100% atualizado ou não, ok o link está aí abaixo, igual eu falei na introdução pra vocês está baixando, vídeos aulas também está na descrição o Facebook do Onfire pra você estar seguindo lá o pessoal, tá, ou seja, sempre leia a descrição dos vídeos que é muito importante, tá se você curtiu mais uma nova atualização aqui no nosso canal deixa seu gostei aqui abaixo pra ajudar que é muito importante se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações assim quando lançar mais vídeos como esse, o YouTube sempre vai se notificar tamo junto, aquele forte abraço e falou, é nóis que é muito importante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.